Todas as noites venho nessa casa Parada fina minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixo um reservado no canto dessa mesa Mandam retirar as outras cadeiras Para ninguém se sentar ao meu lado Se ela não pode se sentar comigo Não senta ninguém nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando eu tô de fogo o resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sofra que sem ela essa dor que não sara Aqui nesse bar já enchei a cara Mas não esqueci o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando eu tô de fogo o resto eu derramo